Essa semana uma pessoa fez um post com uma suposta previsão sobre mim, pedindo para os seus seguidores rezarem em minha intenção, pois ela havia tido uma visão de que eu morreria em um acidente. Eu que nesse momento estou na fazenda, longe dos meus amigos e da minha família, comecei a receber muitas mensagens de todos, super preocupados, porque ficaram sabendo da tal vidente. Isso me trouxe o seguinte pensamento, se você não tem algo de bom a dizer, que vá acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então se cale. Se suas palavras podem gerar uma preocupação desnecessária, sobre a qual a pessoa não tem controle, se cale. Porque quando nos preocupamos com algo, perdemos tempo, deixamos de viver o presente em função de algo que nem sabemos que vai acontecer.